Música Música E aí galera, o lugar está muito lindo, muito lindo, muito lindo Muito lindo, muito lindo Muito lindo, muito lindo Muito lindo Olá galera Olá galera Música 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 Então galera, estamos chegando aqui no Monte Cook Que é um monte O monte mais alto aqui da Nova Zelândia Esse é o monte mais alto aqui da Nova Zelândia? Sim Então Esse é o monte mais alto aqui da Nova Zelândia Vocês podem ver ali Esse monte lá Então tá meu Verena e Hannah Verena e Hannah Olá Verena senta-me atrás E esse é o visual que nós estamos tendo aqui agora Esse é o visual que nós estamos tendo aqui agora Esse é o visual que nós estamos tendo aqui agora Música 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 Eu vou cozinhar algo, sim, eu preciso cozinhar algo porque eu estou ansioso! Galera, o dia perfeito! Olha que lindo local! É muito mágico, muito lindo esse dia! Então, vamos lá! Vamos lá! Uhul! Sim, faça isso! Chegando aqui no Memorial dos Alpinistas. Vocês vão ter uma olhada? Vocês vão ter uma olhada? Vamos lá! Eu quero agradecer, obrigado meu Deus! Esse momento maravilhoso aqui! Olha que lindo! Muito legal! É isso aí galera! Mais um dia terminado, mas um dia super produtivo, né? Questão de New Zealand, Nova Zelândia. Passeio maravilhoso! Sem palavras! Desculpa estar repetindo, mas não tenho o que falar, né? Estou repetindo mesmo as mesmas palavras porque é o lugar do centro! Tchau! 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 Tchau!